O auxílio de 600 reais sancionados pelo governo federal, que pode chegar até 1.200 reais em meio à crise do coronavírus, tem gerado dúvidas na população. Afinal, quem tem direito ao benefício? Alguns dos pré-requisitos iniciais, principalmente para as pessoas físicas, são maior de 18 anos, desempregado, ou então aquelas pessoas que também já recebem o Bolsa Família. Esses são alguns dos pré-requisitos que automaticamente encaminham a pessoa a ter grandes chances da sua concessão desse auxílio. Ele pode chegar até 1.200 reais, que no caso são duas cotas, para aquelas mães que não possuem marido ou companheiro, ou seja, aquelas mães que sustentam a casa. Nessa situação, ela pode receber até duas cotas, totalizando 1.200 reais mensais. Quem recebe aposentadoria por invalidez ou algum benefício do governo via INSS, pode ser um benefício assistencial, ou idoso, ou aposentadoria por idade, ou então um auxílio doença, essas pessoas estão excluídas desse benefício que foi instituído, porque eles já estão amparados socialmente por esse benefício do INSS. O INSS, entretanto, quem recebe o Bolsa Família poderá receber esse auxílio emergencial, podendo chegar ao caso de um membro da família receber o auxílio emergencial e outro membro receber o Bolsa Família. Agora, nas situações em que a mãe já recebe o Bolsa Família e ela é o único membro adulto do grupo familiar, aí no caso ela não poderá acumular o auxílio emergencial com o Bolsa Família. O que acontecerá é que será concedido a ela aquele que for mais benéfico. Então, se ela recebe 100 reais de Bolsa Família e o auxílio for de 600 reais ou de 1.200, ela receberá aquele que for mais benéfico, ou seja, aquele de 600 ou 1.200. O Corona Voucher, como é chamado benefício, também pode ser solicitado por microempreendedores individuais, mas em todos os casos é necessário ficar atento aos limites de renda referentes ao ano de 2018. Esse tipo de pessoal, que é o contribuinte facultativo, ou aquele que é autônomo, que contribui por conta própria, eles estão abarcados por esse auxílio emergencial. Muitas vezes essas pessoas estão sendo prejudicadas com o Covid-19. Então, o governo alcançará o microempreendedor individual, que é o MEI, e também alcançará os contribuintes facultativos e aqueles autônomos que recolhem a NSS. No caso da MEI, não foi instituída uma renda limitada anual, porém, no caso de pessoas físicas, há um limitador. Aquelas que receberam mais ou menos R$ 28 mil no ano de 2018, o que dá uma média entre R$ 2.300 a R$ 2.400 mensais em 2018, estão automaticamente excluídas desse auxílio emergencial, o que leva a entender que aquelas pessoas que não foram isentas de imposto de renda em 2018, automaticamente também não perceberão esse benefício. No caso, marido, mulher e alguns filhos na casa, vamos por aí dois filhos, por exemplo, todos com 18 anos ou mais já. Se o marido está empregado, porém, a renda de todos os membros dessa família não for superior a três salários, a esposa desempregada poderá requerer esse auxílio emergencial, sim. Apesar do projeto de lei já ter sido sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro na noite da última quarta-feira, o processo de cadastro para aqueles brasileiros que não possuem o Cade Único ainda está em estudo por parte do governo. Quando a pessoa tem alguma dúvida, a primeira coisa que ela não deve acreditar são em links ou então divulgações falsas via redes sociais que nós sabemos que existem, falando que já está instituído o benefício, ou então as pessoas que estão com dúvida já irem aos bancos. Nesse momento não é recomendada a aglomeração e nem o tumulto. Por enquanto, não há previsão para pagamento e nem a forma como será realizado esse requerimento. Em breve, pelas minhas vias oficiais, será divulgado a forma como requerer e como serão pagos e as datas.